Sobre a base Max, você tá sabendo da base Max? Exatamente isso que eu ia falar no comentário do Michael. É o seguinte, nós tivemos uma ideia de montar um time de atletas de base. Hoje, o atleta chega até nós quando ele já foi campeão no Massive Contest, quando ele já tem um grande potencial, quando ele já cumpriu uma jornada e ele aparece pra gente. O que nós queremos? Nós queremos pegar jovens entre 16 e, no máximo, 23 anos de idade que já tenham competido ou não, mas que a gente olha e fala assim, esse cara tem todos os atributos pra ser um grande atleta. Sabe o que existe no futebol, que ele pega o jovem talento e desenvolve? Imagina pegar um rapaz de 16, 17, 18 anos de idade e ensinar tudo de treino, ensinar como ele compreender o melhor do corpo dele, ensinar tudo de nutrição, ensinar tudo pra esse menino. Ele aos 23, 24, 25, 26 anos de idade, imagina o nível que ele vai estar. Isso é uma mentoria, isso não tem preço. É ali que a gente vai descobrir a próxima geração de grandes atletas do Brasil. E por que nós tivemos essa ideia? Porque hoje, cada vez mais, a gente descobre que pra conseguirmos ter um atleta com potencial pra Mr. Olympia, o cara tem que vir muito cedo. Muito cedo. Porque você vê a juventude aí estourando, cara. Chris Buster tem 26 anos de idade e é bicampeão do Mr. Olympia na categoria Class Physique. 26 anos. Até 2021 só, né, Julião? Até 2021, quem sabe. Vamos ver, vamos ver. Então, e você ver que cada vez mais a Open exige que você venha chegando com maturidade física, muscular cada vez maior. Ou seja, se esse cara começa a treinar certo aos 18 anos de idade, se esse cara começa a comer certo aos 18 anos de idade, se esse cara já começa a se preocupar com linha de cintura, com o seu cor, com as suas articulações, com o correto treinamento pra arredondar de forma cada vez mais a sua musculatura, esse cara, aos 30 anos de idade, ele vai estar cada vez mais próximo. E isso tá acontecendo nos Estados Unidos. Isso tá acontecendo no Oriente Médio. E se nós queremos entrar em pé de igualdade com esses países, nós vamos ter que fazer isso. E a nossa alternativa que nós temos na mão é a Max Titânio, que nos apoia. E nós apresentamos esse projeto pra Max e a Max abraçou esse projeto. Fazer um time de atletas, mas divisão de base. Molecada. Que legal. Coloca pra mim, por favor, Mauricião, o Pablo, só pro Muzi entender do que nós estamos falando. Enquanto você encontra o Pablo, passa pra mim o que você ia falar, Mauricião. Vou achar. Não, é que o... O Micael César... Boa noite, Renato, Júlio e Muzi. Quero pedir uma chance de participar na Base Max. Treino e faço dieta desde os meus 14 anos. Estou em preparação para o Arnold Classic. Eu quero o Instagram dele aqui, então. Ele colocou o Instagram dele aqui, já. Põe ele aí. Se você tem um potencial genético incrível aí, fera, entra no superchat aí, mostra pra ver se eu consigo colocar você. Esse é o... Paulo Muzi avaliando, uma avaliação breve aqui. Hoje ele tem 22 anos. 22 anos. Não tem uma outra foto, Mauricião? Essa foto em branco e preto não ajuda. Tem uma foto minha ali. Ah, que fisca bem feita. Muito bom, Micael. Olha, quadríceps dele. Muito bom. De novo. Mais uma, Mauricião. Será que tem mais uma aí de competição dele? Uma coisa que... Já vou falar na lata. Olha, essas três fotinhos ali, Mauricião. Essa? Isso. Micael, uma coisa que eu vou falar na lata pra você. Ter cuidado com a amplitude que você tá dando pros seus exercícios. Não deixe o seu músculo encurtar. Use amplitude total, tá? Se não, pra você colocar mais carga, você vai ficar com o músculo encurtado. Você vai perder aquela sensação bacana do músculo alongado, que ele atinge os limites da articulação. Então, fica atento com isso, tá? Tô vendo que o teu bíceps, ele é cheio, ele tem um roundness bacana, mas tá faltando, acho que um pouquinho aí de alongamento durante o exercício, tá? Não que o bíceps, ele cresça, fique comprido, né? Ou que os outros músculos fiquem alongados, mas você ativa miócitos distais da região, da transição, miotendinha, e aí você faz com que o seu músculo, ele tenha uma hipertrofia mais homogênea em todo o seu ventre, tá? Faça isso, teu físico vai mudar razoavelmente nas próximas 20 semanas que se seguirão. Boa! Tem mais outro, Mauricião? Olha o Pablo aqui, ó. Esse é o Pablo. Esse é o rapaz que eu falei, mostra aí. Não, aquele vídeo mesmo. Esse é um menino excelente, cara. Não, o vídeo. O vídeo dá aquela sequência ali, depois, só pra... É disso que nós estamos falando. Esse é um menino, ó. Quantos anos, né? Acho que 22, se eu não me engano. 22. Olha como ele já se concentra nas poses. Consciência corporal, conhece, ó. A imagem que o físico ele traz, usa poses clássicas. Tá trabalhando, tá estudando. Tá, né? Bastante, viu? Eu dei até parabéns aqui pra ele, depois do último podcast que a gente fez que ele apareceu. E não foi nem ele que mandou mensagem pra gente nesse dia. Foi um amigo dele, se eu não me engano. Foi um amigo dele, mas eu tenho que dar um crédito aqui a uma pessoa. O Daniel Guedes, meu amigo, nutricionista lá de Manaus, cuida dele e que já tinha me mandado pelo WhatsApp ele. Então, eu conheci ele através do Daniel Guedes. Boa. Tá aí o papo. Esse é um exemplo. Exemplos do que nós queremos pra base Max. Pode ir fechando aí, Maurício. A base Max, e nós vamos precisar muito de você nesse projeto, como médico, tem como objetivo realmente trazer uma geração poderosa de atletas. E nós não estamos preocupados quanto tempo isso vai levar. Isso vai levar dois, três, quatro, cinco, dez anos pra esse atleta chegar. O importante é ele ter calma, tranquilidade, ansiedade e também saber ouvir. Vontade de aprender. Ouvir. Pra aprender e saber o momento certo, né, Gilão? Pra não pular as etapas. Com certeza, não pular as etapas, né? Muitos atletas metem os pés pelas mãos, principalmente nessa fase a qual eles são muito jovens, né? Então, eles são muito imediatistas, querem tudo pra ontem, acham que um ciclo vai mudar a vida deles, mas não tem ideia do tamanho da jornada que eles estão entrando. Então, mostrar pra eles que aqui é uma maratona, é o principal fundamento dessa missão nossa, além de, claro, trazer novos exponenciais ao mais alto nível. Porque agora sim a gente vai ter condição de preparar os atletas brasileiros como os americanos, desde o começo da carreira, já trabalhando certo pra quando tiver vinte, vinte e poucos anos, estar despontando no cenário internacional. Tô com vocês, Gilão. Bora. Tchau. 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 Tchau.